Olá, gente linda! Estamos aqui com o nosso programa Pinte o Sete para mostrar os segredinhos, aquela maneira maravilhosa de construir o momento artístico. E hoje eu tenho um material super legal e contemplando agora a primavera, eu quero fazer um verde, algo assim que faz jus a esse renascer, a esse florescer. Então eu gosto muito também das folhagens e hoje eu quero representar esse momento usando essa tinta aqui. Ela é de PVA. Ela é muito usada, aliás, usada na pintura de artesanato, mas fica perfeito também nas artes plásticas em cima de pintura de quadro. Ela fica bem em papel, tela, madeira, inclusive se depois você fazer um sanduíche de vidro, fica muito bom também no vidro, mas daí com cobertura. Então é um material bem versátil para trabalhar em vários potes, incluindo isopor, que é solúvel em água. Então eu vou usar o preto, esse verde aqui, que a gente chama verde primavera, esse verde musgo e o preto e o bandeira. Então aqui, ó, essas são, ó, as gamas que eu chamo das cores para fazer o verde natural. Se você quer um verde bonito, usa essa gama aqui. É o equilíbrio. E o preto é para você fazer a mistura com esse aqui, para fazer um sombra. não se usa o preto puro. E aqui o musgo e esse aqui para dar luz. Então, você pode fazer aquela mistura maravilhosa que eu vou mostrar. Um pincel de cerda redonda e cerda média. Você pode usar, inclusive, o de cerda sintética. um lápis, retalhos para limpeza do pincel. Estou usando um pratinho, um pires, no lugar do godê. Água e uma folha de papel cancel. Gramatura 200. e eu gostei da cor palha. Então, não estou usando branco hoje. Eu estou usando palha. E eu quero retratar aqui uma folha que eu acho maravilhosa. Eu vou só, ó, muita gente ama essa planta. É muito conhecida como costela de adão, né? Mas tem um nome, eu também não sei o nome científico. Mas usa-se muito na decoração e enfim. É uma planta também que retrata as folhagens que retrata esse momento que eu quero passar aqui. Eu estou dando umas aberturas que é exatamente isso, tá? Ó. E aqui eu posso fazer que ela vem. Inclusive, eu tenho um jardim de inverno e eu tenho essa planta. Ela ela ama o nosso clima aqui e ela se dá muito bem. Inclusive, ela está tão grande que eu vou ter que fazer a poda dela. Ó. Então, você só riscando, tá? Eu não vou fazer muito forte porque daí não vou conseguir apagar. Vou só assim, ó. Fortalecer um pouquinho pra você ver o desenho. Porque eu sei que aqui eu estou vendo super legal, mas você em casa quase não consegue. Então, ó. Eu estou deixando bem o traço forte. E eu não vou apagar, sabe? eu vou criar o contexto assim, ó. Vou fazer, ó, traços duplos já pra ficar, ó, na arte. Daí, você não precisa apagar. Inclusive, eu ia pegar a borracha hoje e eu pensei, não, eu não vou usar a borracha. Aí, você está perguntando, Rosinha, você está tirando isso da onde? Eu já fiz tanto, mais tanto dessa planta que eu já sei de cor. Então, já está na minha cabeça. E aqui, ó, eu faço, ela tem umas aberturas maiores, menores, ó, tá vendo? E isso que é o lindo dessa planta. Tem tão pequenininhos, maiores, outros mais puxados, ó, tá vendo? Vou trazer, ó, tá? É essa planta. Então, primeiramente, eu vou distribuir assim, ó, um pouco de tinta, ó, eu fechei um buraquinho, mas não faz mal, ó, ó, tô pegando ela pura mesmo, tá? Ó. E é só passando. Você pode colocar aqui, ó, no pratinho, que é esse godê, que está no lugar do godê, ó, e não precisa alisar, tá? Quando eu falo alisar, é aquela coisa de você ficar ali, é, se martirizando por causa de um filetezinho que está mais grosso, mais fino. Gente, isso não, não tem necessidade, porque é justamente para dar essa, esse aspecto assim, ó, de arte livre, tá? Olha que maravilha. Aí, eu vou pegar essa aqui, ó, que é o verde bandeira, coloco aqui, ó, uma quantidade maior. Vou passar no pano para tirar o excesso, e daí, eu vou lavar o pincel. Tá? Olha só. Pego um pouco do preto, pego aqui da tampa mesmo. já fiz sujeira aqui. Deixa eu só dar uma... Isso. Virar o pano aqui, por isso que é bom ter mais de um retalho quando você tá fazendo arte, porque é justamente para a limpeza do pincel. Então, ó, deixa eu tirar aqui, porque ela sempre seca nas bordinhas. Aí, eu pego esse preto, misturo, ó, com... Quero que você esteja olhando bem. Isso, Vou misturar com o verde para fazer essa fusão aqui, ó. Olha que maravilha. Pego um pouco também do próprio, ó, musgo e vou esfumaçando ele, porque o de baixo ainda tá um pouco molhado, ó. E vou esfumaçando com a parte de cima, olha. lavo, seco um pouquinho, venho aqui, pego mais musgo, ó, e faço, ó, a junção, ok? Olha. E vamos lá, sem medo. medo do quê? De ser feliz, porque, gente, vocês precisam ver a sensação incrível que é você poder estar relaxada, com a mente bem livre para fazer um trabalho artístico. porque isso é muito mais do que saúde mental. É relaxante, tá? Você consegue descansar a mente e automaticamente o teu humor, o teu estado psicológico e físico melhoram. por quê? Porque você passou, assim, por uma, eu vou até dizer assim, uma terapia, tá? e, às vezes, vale mais do que uma noite bem dormida, porque, às vezes, as pessoas dormem à noite, mas não descansam. Só estavam de olho fechado, mas o cérebro não descansou. E a arte, ela traz isso para nós. E eu quero deixar aqui registrado para vocês lembrarem. Vocês vão lá no meu canal no YouTube e assistem. Tem vários, vários vídeos de técnicas artísticas e também a TV Galega está lá com o programa Pinte o Sete. Aí você vai lá, se inscreve, dá um like, vamos divulgar aquilo que faz bem para você e que muita gente pode precisar. E a arte, hoje, ela está no alcance de todos. A maravilha que eu penso assim, se a gente ouve as pessoas falar, elas vão dizer que o mundo está um caos. Tudo isso é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa, nós somos privilegiados de nascermos nessa época. A nossa imaginação não tem mais, digamos, limite. Você está aqui depois de 13, 14 horas, está lá do outro lado do mundo. A comunicação é automática, você pode estar falando lá do outro lado do planeta no momento presente e tudo vai assim automático. Está tudo tão fácil que a gente fica até mal acostumado. Então, nós somos privilegiados. E se nós já temos esse privilégio, por que não abençoar outras pessoas que às vezes estão precisando daquele toquezinho e daquela pincelada. Depois eu volto aqui para nós terminarmos esse trabalho legal que estamos fazendo com tinta de PVA e já voltamos, tá? Tchau,